Hoje acordei recordando a infância da minha vida Bateu forte no meu peito uma saudade doída Lembranças que estão fincadas aqui no meu coração Eu sonhei a noite inteira uma casinha de madeira Que deixei lá no sertão O nosso sítio pequeno, tão bonito que ele é A brisa fresca do campo nas manhãs de primavera Nas noites de lua clara papai tocava violão Sentado lá na soleira na casinha de madeira Que deixei lá no sertão Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui no sítio do seu Raimundo Eu nunca vim aqui, vim pela primeira vez A gente vai chegar aqui, vai conversar com ele, bater um papo E vai mostrar um pouco aí das atividades dele aqui na roça Beleza? Acompanha lá gente, vamos ali conversar com o seu Raimundo Ô seu Raimundo, tudo bom? Bom dia, beleza pura? Beleza O seu Raimundo estava passando aqui na beira da estrada E vi seu sítio aqui, rapaz, muito bem arrumadinho Gostei demais da chegada do seu sítio aqui Até o carro na beira da estrada ali Estava vendo ali as galinhas ali Aqui na mangueira Ciscando, né? Comendo os bichinhos O senhor mexe mais com o que aqui no seu sítio? Eu mexo com leite O senhor mexe com leite? É Aquelas vacas de leite que tem ali em cima, ali, ó Na beira da estrada que eu passei ali agora As vacas de leite é do senhor, então? Ah, gente, olha as vacas de leite que eu passei na beira da estrada filmando Vaca dele Que qualidade de vaca você tem aí? Girolanda Ah, Girolanda Parece que eu vi uma Gers também Bem pouca Gers É Nossa atividade mais aí é leite Leite É Eu estava olhando também que o senhor tem umas galinhas também ali Aquelas galinhas de Angola O senhor fala Angola ou fala galinha, Cocá? Eu falo galinha Angola Galinha Angola Aham O senhor pode mostrar para nós um pouquinho aqui do seu sítio? Pode Vamos Olha então, logo na entrada aqui tem umas galinhas Franguinho Coisa bonita Nós estávamos conversando ali O senhor estava falando que antigamente o seu pai mexia com carroção de boi? É, meu pai veio do Paraíba, né? E trouxe esse negócio para cá e fabricou um carro aqui de boi Ele fabricava um carro de boi? Fabricava E hoje nós É o único que continua com essa tradição sou eu aqui Ah, é? Na região aqui, só eu aqui Só o senhor aqui Só que hoje não é um carro mais que nem era antigamente Vá de pau E hoje nós já põe pneu Ah, põe pneu Mas tem uns carros aí? Tem Dá para mostrar para nós? Vamos lá mostrar para o pessoal dar uma olhada Vamos lá, gente Meus carros de boi aqui do... Como é que anuncia o senhor? Você falou? É... Seu Raimundo, isso Primeira vez que estou vindo aqui Gente, dá para vocês ver que bacana aqui A entrada É a entrada do sítio Vamos chegar lá Rapaz, estava uma seca, né? Tá, rapaz Começou a chover ontem, né? Começou a chover ontem Ah, sim Ó, aqui está a traia de peão Aqui, ó A cela Rapaz, essa canga sua aí é invocada, hein? É uma madeira Parece que é a própria madeira que é torta, né? Já é torta Já foi tirada assim lá do... Isso aqui é um pé de limão Ah, um pé de limão Já era torta, assim E até o carro Estou dando uma garibada aqui Que vai ter uma... Uma carro halgada daqui a um dia Nós vamos ver isso Ah, vai ter uma carro halgada? Nós estamos dando uma garibada no carro de boi aqui Ah, sim Vamos filmar aqui, gente, ó A roda de boi dele já é um pouco mais moderna Aqui é com um... Roda de pneu, né? Aquelas rodas de ferro Fica muito dura também, né? Pode ficar muito dura, né? Pesado para o animal puxar, né? Ó, gente Que bacana aqui, ó Então você ainda conserva a tradição aqui ainda Conserva Por aqui na região que tem isso, sou eu É E os bois que você coloca aí É bem manso, então? É manso Tá lá em cima ou tá aqui perto? Não tá aqui perto Ah, tá aí pertinho? Tá aqui perto Será que dá para mostrar ali depois? Vou ir para o pessoal dar uma olhada Vamos lá dar uma olhada lá, gente Rapaz, eu gostei demais do jeito dessa canga aqui, menino Olha só Ela é curvada mesmo Ela é curvada Deixa eu colocar aqui para o pessoal dar mais uma olhada melhor Quer ver? Gente, olha isso, você vê? Deu certinho Uma canga para colocar no... No longo do animal, né? Mas aqui você anda mais é para passear mesmo, né? É que... Com lazer, né? Faz o serviço mesmo Ah, você usa os bois aqui no sítio também? Ah, sim Ele espanta comigo que vocês me verem Espanta não? Então pode ir que eu vou filmando alguma coisinha aqui, ó Gente, olha como é que é a roça, né? É outra... Outra visão, né, gente? Olha os ganchos ali, bonito, né? Ele foi lá pegar os bois E quando ele pega os bois Nós vamos filmando aqui um pouco, né? Olha que coisa mais linda esses ganchos, hein? Olha as angolas cantando, gente Que coisa mais linda Eles falam a coca Fala angola Galinha de angola, né? Olha elas lá São vários, hein? Bonito, né? Olha o porco dele aqui Tá aqui na grama mesmo As gramas já começou a brotar, né? Começou a chover e já começou a brotar Brotar as gramas Olha o porco dele Que lindo, né, gente? Olha o porco dele aqui Desce a mão um pouquinho embaixo Que você estava olhando aqui, gente Que bacana Primeira vez que estou vindo aqui Vim ali na beira da estrada ali E já pedi para ele Para não ir se filmar aqui Olha o tempo de chuva, bonito Um monte de bambu A maioria do sítio aqui perto Tem um monte de bambu Ele foi lá tocar os boi Vamos ver se ele vai Conseguir achar eles Olha o pezão de manga aqui Vai cuidar Deve dar muita manga aqui Vários pés de manga aqui Quer ver se eu pego aquelas Angolas de mais perto Para fumar ela Achei bonito Tem umas brancas ali Umas brancas Umas pintadas Que geralmente eu vejo por aí Uma mais escura, né? Quer ver se é mais Larinha, fala o porco Quer ver o castelo Boa daqui, ó Vamos ali, gente Se eu consigo filmar A angola É só um brabo Ó Aquilo páscoa Menino bichinho, né? Começa a ser agora Vem Aí ele conseguiu Trocar os bois Tá um vento, gente Aqui Tá ventando bastante Não sei se vai acabar um áudio aí Se não ficar bom Vocês já sabem Que é por causa do Do vento Dá um tempo de chuva, né? Olha aí A gente tem de manga Bem carregada Essa Muita Mãquinha, né? Bem carregada mesmo Essa aqui É a figura da manga Tem muita manga Uma delícia Manga, né? Olha lá Assim que eu pego o pui O atleta está trazendo Os pui de canga Que ele coloca na canga Aquela canga ali Que vocês estavam Vê naquela hora ali Vamos lá Uma bezerrada bonita dele Tem várias vacas De leite Olha essa bezerrada ali Olha os bois lá Que bonito, né? Ele é que tem muito leite Porque pelo tanto de bezerra Que tem aqui Tem muita vaca Dando leite Pelo tanto de bezerra, né? Não está escutando não Por causa do vento Olha os bois dele Ah, esse aqui Que é o boi de canga Ó, gente Ó Mancinho Assombrado não Vai Vamos lá, gente Você mesmo que mançou eles? É? Então nasceu aqui no sítio, então Olha, gente Que bonito E aí Só anda trelado Os dois juntos É? É Bem acostumado um com o outro, né? Mas também Tô manso Que resto aqui é esse aí? Ah, você não anda Até uma focinheira no nariz Pra eles poder Agora você vai usar eles Pra poder arreiar eles Que dia? Qualquer hora você vai arreiar ele Um dia eu venho aqui a gente Pra ele arreiar Pra dar uma volta Hoje não dá, né? Hoje é complicado Andando aí no carro de boi Matar a saudade No tempo de antigamente, né? Olha que lindo Muito bonito, hein? Um é giro e outro é o que? Que você falou? Girolando Ah, outro é girolando É um giro e girolando? É Um é giro puro E esse aqui é girolando O nome deles é canário Embrioso Ah, embrioso Canário e embrioso Ah, sim Então você nasceu aqui No sítio aqui mesmo? Aqui mesmo Seu pai veio pra cá? Meu pai veio pra cá Da Paraíba Pra estado de São Paulo Em 62 ele veio aqui Em 62 Em que lugar Do estado de São Paulo? Ele veio da Paraíba, né? Então, mas daí você morou Em São Paulo? Não, eu não mori Eu nasci aqui Ah, você nasceu aqui Mas ele veio de... Da Paraíba Ele veio de Piancó Piancó Agora ele está de São Paulo Ele veio de Pato de Franca Ah, sim Eu conheço ali Pai de Barreto Pai de Barreto Pai de Barreto Se não me engano Ah, sim Eu nasci aqui já Você não foi pra lá mais Nunca foi pra lá Tem vontade Não, é sofrido pra lá? Não, é sofrido pra lá? Deixou muito saudade Do norte Ah, não deixou muito saudade Não Aqui é um pouco mais rica a terra, né? Mas beleza, pessoal Estamos aí mostrando O dia aí do seu Raimundo Aqui já pertence a Vila Janela Ou não? Aqui é Barra Bonita Barra Bonita Aí beleza, pessoal? Vamos terminando pra aqui Esse vídeo E acompanha aí Daqui um dia Nós vamos vir filmar ele aqui Arreando os boi no carroção Dar uma volta com ele Vou estar mostrando pra vocês aí Um pouco o povo Andava Antigamente o pessoal andava muito No carro de boi, hein? Puxava as coisas e tudo, né? Eu, que na do país Eu não gostei Ele trabalhava Ele vivia do carro de boi Vivia do carro de boi Era, na verdade O carro deles, né? Era o carro deles Ele fazia ali A correria ali Hoje já ficou bem mais fácil O pessoal mexer, né? Mais fácil É Você tira muito leite aí Na fazenda aí? No sítio? Hoje eu tô com mais de 400 litros por dia 400 litros por dia 400 litros por dia Vai dar quantos litros por mês? Vai dar... 12 mil litros 12 mil litros, hein? É bastante leite, hein? E como é que tá hoje A atividade do leite? Tá boa? 2,40 2,40 É, não tá tão ruim Tá boa, né? É que na verdade Subiu também a ração Você tem a ração também com gado, ou não? Tô, tô Tem que dar, né? Agora o passo tá meio fraco, né? É Então beleza, pessoal Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Mas valeu, senhor Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe Falou, pessoal Acompanhando nossos vídeos aí no YouTube No canal Simplão de Tudo Filmando aí um pouco do sítio Hoje acordei recordando A infância da minha vida Bateu forte no meu peito Uma saudade doída Lembranças que estão fincadas Aqui no meu coração Eu sonhei a noite inteira Uma casinha de madeira Que deixei lá no sertão Um, 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 um